Inspiração boa e com essa boa lembrança, a gente fica por aqui. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite a todos aí no Brasil. Boa noite, Chico Pinheiro. Você não vai escapar, não, porque no segundo jogo eu acertei o placar. No terceiro jogo a Renata acertou o placar. Quero saber quanto vai ser o jogo de segunda, Chico. Olha, eu não costumo dar palpites, porque eu tenho palpitações, entendeu? Mas eu vou arriscar um 3x1 aí, viu? 3x1 Brasil, é claro. Opa, 3x1 tá bom. Mas olha, por via das dúvidas... Confesso que eu estava pensando nisso. Você também? Tá vendo? Eu quero ver você falar, olha o gol, pelo menos três vezes pro lado de cá. Agora, segunda-feira, por via das dúvidas, Bom Dia Brasil começa mais cedo, 7h15 da manhã eu tô com vocês, tô de olho em vocês depois. Por via das dúvidas, é bom vocês começarem o dia dizendo assim, coragem, hoje é segunda-feira. Vamos nessa? Vamos embora. Bom dia pra vocês aí em Moscou. E a gente termina aqui o Jornal Nacional. Boa noite, Chico. Bom dia. Tchau, bom dia, Renata. Olha, e eu quero lembrar que o Central da Copa é logo depois de altas horas. Boa noite pra você. Jornal Nacional. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora. Contrate pela loja, site ou aplicativo. Crefisa, sempre ao seu lado.